Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer validação de campo do tipo data. Bora pra aula então! Antes de começar a aula, vou pedir pra você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. Então pessoal, a primeira validação que eu posso fazer é não deixar a data vazia, ok? Não deixar a data vazia. Apesar que na minha data ela é opcional, então não dá pra eu usar o notnull. Eu uso o notnull nos atributos que são no able ou false. A data de validade é no able true, então não precisa colocar notnull, ok? Mas se porventura fosse no able ou false, você colocaria o notnull falando o campo data de validade é obrigatório, ok? O que é muito comum você fazer? Como é uma data de validade, pessoal? Data de validade, eu espero que o produto não esteja vencido, ok? Então eu não posso cadastrar um produto, por exemplo, hoje é 11 de março, 11 de maio, desculpa. Eu vou comprar um produto, já vou comprar um produto com data vencida, cadastrar ele vencido já? Ah, não. Pra isso, pessoal, a gente tem algumas anotações que a gente chama de PEST, tá? O PEST é uma validação quando você quer fazer uma data anterior, uma data anterior é de hoje. Então ele vai pegar a data do dia, 11 de maio, e só vai aceitar abaixo, ok? Tem também o PEST ou PRESENT, ou seja, quando você quer um passado e o dia de hoje. Eu tenho também o FUTURE ou PRESENT. O FUTURE ou PRESENT quer dizer que eu quero o futuro ou hoje, né? Então, ó, o FUTURE sozinho é quando você quiser uma data futura, por exemplo, a partir do dia 12. O FUTURE ou PRESENT quer dizer que a data pode ser o dia de hoje e pode ser uma data futura. Eu vou usar o FUTURE ou PRESENT. Ah, acho melhor usar o FUTURE, né? Porque comprar um produto que venceu hoje, eu acho que é meio estranho. Então, o FUTURE, ele só vai aceitar datas além, ou seja, dia 12, dia 13, uma data em junho, julho e por aí vai, ok? Vamos testar pra gente ver o que ele vai falar. Então, vamos pegar inicialmente, ó, RUN ASS. E aí a gente personaliza a mensagem dele, ok? A gente personaliza a mensagem dele. Então ele não vai aceitar algo de ontem, anteontem, ele tem que barrar isso agora, ok? Isso daí é bom até porque evita erro de digitação do usuário final. Então ele só vai aceitar datas futuras. Vamos esperar ele carregar, então. Certo. Então, ó, se eu der salvar, ele não vai validar o... Ah, se bem que eu tinha colocado, tá? Deixa eu tirar, ó, o campo data de validade. É, tira, ó. Tira o required true e required message, porque ele é opcional na nossa aplicação, ó. Tira, tá? O pattern nem pode deixar, ok? Tira. Dando um refresh aqui. Deixa eu só ver também. Ó, eu tinha esquecido na aula passada, pessoal. Tira o required true e required message também do preço, tá? Tira também. Então eu não preciso mais de required true e required message, ok? Não preciso deles. Então, no preço eu não preciso, dado de validade eu preciso, quantidade eu não preciso e nome eu não preciso. Porque estou usando o BIN validation, ok? Então, agora, ó, a data de validade, ele não valida mais. Mas se eu pegar, por exemplo, dia 10 e der salvar, aí, ó, deve ser uma data futura, ó. Vamos pegar, por exemplo, dia 11. Dia 11 também, ó. Dia 12. Dia 12. Aí, ó, agora ele já aceitou. Então vamos só melhorar a mensagem, ok? Aqui, tá? Então no feature eu vou colocar message igual o campo, o campo, o campo, o campo data de validade deve ser uma data futura. Pronto, ó. Com isso agora, pessoal, a gente já validou praticamente quase tudo. Vai faltar só a gente validar a parte de caixa de seleção, né? No nosso exemplo é a categoria, né? Eu também consigo validar chaves estrangeiras também. Em nosso caso, a nossa chave estrangeira é obrigatória. E a gente vai ter que validar ela também usando o BIN validation, ok? Vamos esperar aqui carregar, então. Pronto, ó. Se eu não informar nada, ele não valida. Se eu informar o dia de hoje, ele fala que tem que ser uma data futura. Se eu informar uma data antiga, ele também fala que tem que ser uma data futura. Se eu colocar uma data futura, ele paga, fala que tá ok. Feito. Falta, então, pessoal, só a gente fazer o categoria agora. Mas isso daí é assunto pra outra aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.